Mano, 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 olha o que aconteceu, cara, tô jogando aqui de boa assistindo minha Fátima Bernardes ali de boa, meu cachorro latindo que nem um louco aqui, ó, Theo, ó, ó lá, cachorro doidão, e do nada me vem uma, meu Deus, até a mulher passou correndo ali atrás, aí vem um baú lendário, um baú lendário, meu Deus, olha isso, baú lendário, rapaziada, baú lendário, é, baú lendário chegou, tá aqui, meu Deus do céu, eu tive que gravar, né, rapaziada, tive que gravar correndo aqui porque, cara, absurdo. Eu vou agora lá pro fundo continuar esse vídeo, mas ganhamos um baú lendário ao vivo, molecada, meu Deus, é muita sorte, eu e o Theo tamo muito feliz, né, Theo, fala aqui, né, Theo, ó, o Theo tá louco, mano, o Theo tá louco porque passou o cara do milho, ó, baú lendário, molecada, eu vou lá atrás, lá no fundo, no estúdio, continuar o vídeo, tamo junto, é nóis, um abraço, fui. E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera, é o seguinte, estamos aqui na minha conta principal, como vocês viram, eu ganhei esse baú lendário, rapaziada, baú lendário, vocês viram, foi do maior estilo, nada a ver, mano, do nada, eu ganhei um baú lendário. Tinha acabado de completar a prática, é, eu tô no desafio aqui, a prática da Copa do Rei, né, do desafio da Copa do Rei, e aí, eu fui jogar uma no multiplayer com este deck, Golem, Barbaros de Elite, é, Bruxa Sombria, Gangue de Goblins, Mega Servo, Tronco, Veneno e Coletor Elixir, E ganhei este baú lendário, rapaziada, ganhei este baú lendário, foi muito top, mano, fiquei muito feliz e falei, cara, vou gravar aqui mesmo, com o celular, não quero nem saber, galera. E aí, estou aqui agora, na minha conta, já comecei até a brincar um pouquinho no desafio mesmo, mas antes eu quero mandar um salve aí pro, pro Guns N' Roses, pro Biel, pro Insano, pro Dark Crazy, pro Jean Magaldi, pro Nova Gabriel, é, pro Dark Crazy, acho que já falei também. Beleza, mandar um salve pra essas galera que estão aqui no clã, também, se você quer vir pro clã, vem pra gente, vem trocar ideia, vem conversar, vem jogar com a gente, porque aqui é muito top, galera, só vem, rapaziada. Bom, é, ah, tá eu e o Sempoo aqui também, ó, Sempoo também tá aqui, jogando com a gente, ó, Sempoo também tá aqui, o YouTuber, nós estamos aqui tocando o clã, rapaziada. Bom, eu vou jogar aqui no desafio, cara, eu preciso falar uma coisa pra vocês, não tá tão fácil assim, porque os decks dos YouTubers desse desafio, que consiste nisso, né, galera? Consiste em jogar com decks pré-determinados pelos YouTubers, ou seja, você vai jogar com decks dos YouTubers que eles escolheram e você vai cair aleatoriamente, não é escolher um deck deles, escolher não. Você cai na sorte, o cara também cai na sorte, só que isso é muito complicado, por quê? Você falar, ah, o Bruno tá com uma vitória e uma derrota ali, cara, pode acontecer sim, pode acontecer ele dar 3 barra 1 de negativo, pode acontecer de você perder logo no começo. Por quê? Cara, pode dar um azar de você cair com um deck totalmente counter, galera, isso tá acontecendo bastante e tá deixando muita gente nervosa. Mas é o seguinte, depois você pega a prática e, de repente, você consegue até vencer, mesmo utilizando um deck com uma desvantagem. Mas é complicado, galera, não é tão fácil assim, tem que falar a verdade para os inscritos, para vocês. Então, é o seguinte, galera, vou jogar aqui mais uma, mas antes de tudo, já vai clicando aqui no botão de se inscrever. Não esquece de se inscrever aqui no canal Bruno Clash, nós estamos perto de 750 mil inscritos. Ah, e não esquece de meter o dedão, deixar aquele like, porque o like vai fazer você ter muita sorte, quem sabe, ganhar uma lendária nesse desafio da Copa do Rei. Galera, não fala nada, mas tem muita gente ganhando lendária, beleza? Então é isso, galera, vamos lá, vamos jogar aqui uma partida, não quero nem saber se vai dar bom, se vai dar ruim, o que eu quero é jogar, rapaziada. Então vamos lá, tá 1 barra 1, vocês já viram que eu dei um azar na primeira, na segunda eu ganhei, mas agora vamos jogar aqui ao vivo com vocês. Vamos lá, partiu a batalha e vamos torcer para cair com um deck bom e o cara não tendo um deck counter. Vitamina C, é um deck de 3 mosqueteiras, carrinho de canhão e mineiro. Tomara que o cara não caia com um deck totalmente counter ao meu, né, foguetão, quem sabe, vamos ver, vamos ver. Vou jogar aqui meu espírito de gelo, para rodar o deck. Ele tá provavelmente com um deck de pecão e bruxa sombria. Vamos ver se é isso, vamos ver se é isso. Colocar aqui meu carrinho de canhão. E vamos botar a Valkyrie aqui na frente para travar um pouco essas tropas, né, essas tropas. Colocar aqui minha bruxa sombria, destruímos ali a bruxa sombria dele e vamos ver se a gente consegue segurar tudo dele aqui, ó. Conseguimos, conseguimos, conseguimos travar tudo e vou tentar colocar o meu mineiro lá na frente, vamos ver. Se vai, foi. Beleza, vai dar bom, acho que vai dar bom, hein, acho que vai dar, ai. É pior, galera, é o deck de Mega Cavaleiro, galera, é o deck de Mega Cavaleiro, galera. Vamos ver se a gente consegue chamar a atenção dele. Tá rodando ali, vou colocar aqui meu... Meu espírito de gelo, vou colocar aqui, ó, a Valkyria e vamos ver. Agora complicou do outro lado ali, né, porque tem o Mega Cavaleiro. É... Não ficou tão agradável assim não, galera. Vamos tomar muito dano aqui também, apesar de estar dando bastante dano lá, vamos tomar muito dano aqui. Isso se ele não derrubar, né. Colocar o nosso mineiro aqui na frente de novo. E vamos ver se a gente consegue chegar com os Morcegos, que seria um muito bom, né. Veneno, ele foi muito ligeiro. Colocou o Veneno e salvou a torre dele. Cara, ele foi muito ligeiro, o deck dele é muito difícil de passar. É um deck muito counter, vocês estão vendo, não é mentira. Cara, que doideira, mano. Vou colocar aqui o meu golem de gelo. E vamos ver o que eu consigo fazer, ó. Deu certo aqui, deu muito bom. E cara, vamos tentar agora dividir aqui as Mosqueteiras e ver se a gente aproveita ali. Ele utilizou o Veneno. Carrinho de canhão do outro lado. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa, ou de um lado ou de outro. Vamos ver se dá certo. Acho que vai dar muito bom ali do lado direito, hein. Vamos ver. Levamos ali, colocar minha Valkyrie aqui do outro lado. Golem de gelo. Bruxa sombria aqui do outro lado. Colocar aqui meu golem de gelo aqui. Tentar passar por tudo isso daqui livre. Passamos pelo dragão. Passamos pelo dragão, não. Passamos pelo Mega Cavaleiro. Colocar aqui nosso carrinho de canhão com o nosso Mineiro. Colocar nossa Valkyrie ali. Estamos dando bastante dano, hein, galera. Bastante dano. Vou dar meu golem de gelo. Agora complicou, hein, galera. Agora é um momento difícil. Carrinho de canhão ali. Ai, flecha, 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 flecha. Nossa, ferrou. Ferrou, galera, ferrou. Meu Deus. Não, 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 não. Valkyria. Colocar ali pra travar um pouco mais. Meu Deus, tá difícil, hein. Tá difícil, hein. Agora complicou. Agora complicou. Complicado. No Elixir vezes 2, não tinha como ganhar desse cara, cara. Eu quase levei ali, mano. Seria muito bom, mas é muito difícil. No Elixir vezes 2, ele tem muito poder. Ele tem muito poder, cara. Complicado. As três musqueteiras, se eu coloco, ele pula em cima com o Mega Cavaleiro. E aí complica demais, cara. Impossível, por enquanto, nesse desafio. Bom, eu vou continuar jogando aqui. Tentar fazer um milagre de conseguir ganhar dessa forma. 1 barra 2, que eu acho impossível. Ou resetar e tentar começar do zero novamente. Bom, é isso, galera. Pra você ver, não tá tão fácil. A parte boa, ganhei um baú lendário. A parte ruim, perdi. Tô 2 barra 1 negativo. É isso aí, galera. Contestam junto. Um abraço. É nóis. Fui. E hoje nóis grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida me...